Fabiola Cristiano Nicos Dome o record Dome o record Olá mana, bom dia Seja só que tá se passando Meu marido quase não me toca mamar Quando dorme meu nome já não chama mais Sozinha pensando no love quando haverá paz Nós dormimos juntinho e ele já não me toca mais Não conheço esse lado feroz que você é capaz De me trair amor Fazendo-me de boba e me ausenta Só sinto muita dor Seus filhos sofrem e me preocupar Isso me causa a dor Tudo caindo em mim, dilema é dilema Suas pra mim por favor Porque você tá nele sem sentir nenhuma dor Se já não dá Se já não dá Que me diga de algo por favor Para de se mentir, bebê 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 Talvez ele está de cordinhar Amiga, não adianta estressar Ouve o que eu tinha a dizer Há homens que se fazem de machos Mas são todos covardes Faz de tudo para poder impressionar Mas se torna presa fácil Amiga, vacila Mamela, mamela Bate e bola, baixe Semana se concentrar Seja não lá Se já não dá Que me digas algo, por favor Para de se mentir, bebê 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 Bebê, bebê Bebê Tchau, tchau